É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno perdendo a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno perdendo a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Molde o anzol Olhos de lua Vou pra onde mora o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Não importa, eu não ligo Só por você Os teus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Molde o anzol Olhos de lua Olhos de lua Vou pra onde mora o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Desses olhos de lua Desses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Molde o anzol Olhos de lua Vou pra onde mora o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Olhos de lua Olhos de lua Deus, a minha vida Está virando em pedaços Me diz agora, por favor O que é que eu faço Pra ter de volta Aquele amor que já foi meu Deus, foi só você Pra me mostrar esse caminho Estou sofrendo Estou sofrendo Estou morrendo Aqui sozinha Quero de volta Ele para os braços meus Deus, estou pagando É muito alto esse preço Esse castigo Com certeza eu não mereço Peço desculpa Me perdoe, por favor Deus, a minha vida Está na beira da loucura Estou vivendo uma vida De amargura Deus, eu te peço Me ajude, por favor Deus, a minha vida Sem ele não faz sentido Estou pedindo Porque tu és meu amigo Deus, eu te peço Traz de volta aquele amor Deus, a minha vida Sem ele não faz sentido Estou te pedindo Porque tu és meu amigo Deus, eu te imploro Me ajude, por favor Deus, estou pagando É muito alto esse preço Esse castigo Esse castigo Com certeza eu não mereço Peço desculpa Me perdoe, por favor Deus, a minha vida Está na beira da loucura Estou vivendo uma vida De amargura Deus, eu te peço Me ajude, por favor Deus, a minha vida Sem ele não faz sentido Estou te pedindo Porque tu és meu amigo Deus, eu te peço Traz de volta aquele amor Deus, a minha vida Sem ele não faz sentido Estou te pedindo Porque tu és meu amigo Deus, eu te imploro Me ajude, por favor Alô galera de todo o Brasil Aqui quem fala é a Valdenice Esse é o meu terceiro CD Gravado pela gravadora Gema Com muito carinho pra vocês Ei, não ande inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz Algum favor Não esqueça que eu fiz Por um amor Eu pensava existir Ei, você brincou demais Com o coração Jogou pela janela uma ilusão E um dia eu senti Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Fingia que me amava E eu te amei Foi só por loucura se quer Eu sei Você me sufocou Uma emoção Não tem sentido mais Nossa união Preciso te esquecer Ei, não pense que lhe guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz Que mais amor E esse sempre fui eu Ei, se um dia eu errei Foi sem querer Você roubei Você roubei mais Para saber E esse amor Não valeu Eu sei Você nunca me quis Você nunca me quis Agora eu sei Fingia que me amava E eu te amei Foi só por loucura se quer Eu sei Você me sufocou Uma emoção Não tem sentido mais Não tem sentido mais Nossa união Preciso te esquecer Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Fingia que me amava E eu te amei Foi só por loucura se quer Eu sei Eu sei Você me sufocou Uma emoção Não tem sentido mais Nossa união Preciso te esquecer Mesmo que eu tente esconder Que meus olhos são pra você Não consigo Pois está escrito em meu olhar Não dá pra disfarçar Que te amo Quando você passa a minha rua Joga um olhar e fica na sua Vê se para de fingir Eu sei que também gosta de mim Eu sei que está afim E por que não começar? Eu sei que também gosta de mim Eu sei que está afim E por que não começar? Vê se para de fingir E não negue que me ama E eu sou sua paixão E é meu esse amor Que está no seu coração Vê se para de fingir E não negue que me ama E eu sou sua paixão E é meu esse amor Que está no seu coração E não negue que me ama E eu sou sua paixão E não negue que me ama Eu sei que também gosta de mim, eu sei que está afim, e por que não começar? Eu sei que também gosta de mim, eu sei que está afim, e por que não começar? Vê se para de fingir, e não negue que me ama, E eu sou sua paixão, e é meu esse amor, que está no seu coração. Vê se para de fingir, e não negue que me ama, E eu sou sua paixão, e é meu esse amor, que está no seu coração. No Rancho Fundo, bem pra lá, do fim do mundo, Onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade. No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo, O moreno canta as mágoas, tendo os olhos a assustar. Pobre moreno, que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, Tendo um cigarro por companheiro. Em um acel, ele pega na viola, e a lua, por esmola, vem pro quintal, desse moreno. Do Rancho Fundo, bem pra lá, do fim do mundo, Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os lavoredos, já não contam mais segredos, E a última palmeira, já morreu na cordilheira. Os passarinhos, engrenaram-se nos rinos, De tão triste essa tristeza, este de trevas, a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, Que era grande, hoje é pequeno, Para uma casa, de saber. Se Deus soubesse, da tristeza, lá na serra, Mandaria, lá pra cima, todo amor, que há na terra. Porque o moreno, vive louco, de saudade, Só por causa do veneno, das mulheres da cidade. Ele que é, o cantor da primavera, E que fez do Rancho Fundo, O seu melhor, que tem no mundo. Se uma flor, desabrocha, e o sol queima, A montanha vai gelando, lembrando o cheiro da morena. Eu queria que você soubesse, o quanto te quero. Eu queria, que você guardasse, alguns beijos pra mim. Eu queria, que você me entendesse, não me esquecesse, de jeito nenhum. Eu queria, que você não me achasse, uma pessoa comum. Eu queria, invadir sua vida, pra morar bem no seu coração. Eu queria, usar seus lençóis, pra cobrir toda a minha paixão. Eu queria encontrar outro alguém, pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe, outro alguém que me lembra você Eu queria que você soubesse, que já não suporto Nossa vida, sem os seus abraços, sem o seu amor Eu queria que você me aceitasse, não adiasse, nada pra depois Eu queria que o sol da manhã, encontrasse nós dois Eu queria invadir sua vida, pra morar bem o seu coração Eu queria usar seus lençóis, pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém, pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe, outro alguém que me lembra você Eu queria invadir sua vida, pra morar bem o seu coração Eu queria usar seus lençóis, pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém, pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe, outro alguém que me lembra você Já não sei mais pra que é tanta briga, se a gente no fim acaba se amando Parece até uma loucura, você sempre briga e depois me procura Você chega, me beija, me deixa o ouvido tirar meu juiz e me leva pra cama De repente, tudo que houve, logo eu esqueço e a gente se ama Você chega, eu esquece, cara! Você chega com tanta aventura, me leva a loucura e me faz deliar Você chega com tanta energia, me traz alegria e me faz viajar Já não sei mais pra que tanta brilha Se a gente no fim acaba se amando Parece até uma loucura Você sempre briga e depois me procura Você chega, me beija o ouvido Tirar meu juiz e me leva pra cama De repente tudo que houve logo eu esqueço E a gente se ama Você chega e com tanta aventura Me leva à loucura e me faz delirar Você chega e com tanta energia Me traz alegria e me faz viajar Você chega e me beija o ouvido Tirar meu juiz e me leva pra cama De repente tudo que houve logo eu esqueço E a gente se ama Você chega e me leva à loucura E me faz delirar Você chega e com tanta energia Me traz alegria e me faz viajar Ah... Ah... Mais um ano de espera Debruçado na janela, esperando você vir Você prometeu voltar, quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou, o inverno já chegou E você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas pra sentir o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus, a neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira leva o seu calor A noite vem, e o vento de seu nome amou-murá O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Da vidraça embaçada, vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo as ruas da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você Eu mesmo que morrer Eu mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira leva o seu calor A noite vem, e o vento de seu nome amou-murá O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor A noite vem, e o vento de seu nome amou-murá No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que expirou Porque lhe dei o meu amor E meu amor você tem E eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar o teu alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo E quando me viu choro Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo E vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Desde aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Nem mesmo outro rosto bonito Me faz se esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Me sinto pregada em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Para a vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender De se entender Porque uma coisa estranha Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De se entender E eu aqui lutando E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar Em adultério Que muita gente chama De traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto Do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Música 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 Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim E me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda verde Depois tirou a cor Do meu viver Música Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Música Entro no meu carro Acendo um cigarro A solidão me abraça O rádio ligado E no peito calado O coração Em brasa No bar da esquina Quebro a rotina E não vou Pra casa Logo que amanhece Tudo entristece E essa dor Não passa Não me deixe Faltar amor Não me deixe Voltar amor Não me deixe Na solidão Sua ausência Me mata Machuca e maltrata O meu coração Fico esperando As horas passando Mas você demora Mas você demora Sempre que brigamos Você bate a porta Diz que vai embora Você não tem jeito Machuca e maltrata Machuca e maltrata O meu coração Não me deixe voltar amor, não me deixe na solidão Sua ausência me mata, machuca e maltrata o meu coração Te deixar não é difícil, esquecer que não é fácil Há quem diz que virou vício, outros dizem que é feitiço Que o nosso amor é tão frágil, quem nunca sentiu saudade Que atire a primeira pedra, quando o amor é de verdade Se é apedrejado não quebra, quando o amor é de verdade Se é apedrejado não quebra, quem nunca sentiu saudade Que atire a primeira pedra Não abra o mal do nosso amor, não vou botar em cheque a minha paz A gente pode até brigar, pode ferir até chorar Mas sempre esquece e depois volta atrás Não abra o mal do nosso amor Você é tudo o que eu sempre quis Nossa paixão não terá fim, ninguém tirar você de mim É desse jeito que eu sou feliz Quem nunca sentiu saudade Que atire a primeira pedra Quando o amor é de verdade Quando o amor é de verdade Se é apedrejado não quebra Se é apedrejado não quebra Quando o amor é de verdade Se é apedrejado não quebra Quem nunca sentiu saudade Que atire a primeira pedra Não abra o mal do nosso amor Não vou botar em cheque a minha paz A gente pode até brigar, pode ferir até chorar Mas sempre esquece e depois volta atrás Não abra o mal do nosso amor Você é tudo o que eu sempre quis Nossa paixão não terá fim Ninguém tirar você de mim É desse jeito que eu sou feliz Dei minha vida pra ficar com ele Dei meu carinho mas não consegui Hoje a saudade Hoje a saudade está me machucando Coração sangrando Pois não resisti Se eu pudesse voltar o passado Queria tê-lo outra vez pra mim Esqueceria tudo o que me fez Pra viver outra vez Aquele amor sem fim É tão difícil É tão difícil ficar sem te ver Eu não consigo viver sem você Volta depressa Amar dessa saudade Que eu sinto de você É tão difícil ficar sem te ver Eu não consigo viver sem você Volta depressa Amar dessa saudade Vem me socorrer Dei minha vida Pra ficar com ele Dei meu carinho Mas não consegui Hoje a saudade Hoje está me machucando Coração sangrando Pois não resisti Se eu pudesse voltar o passado Queria tê-lo outra vez pra mim Esqueceria tudo o que me fez Pra viver outra vez Aquele amor sem fim É tão difícil É tão difícil ficar sem te ver Eu não consigo viver sem você Volta depressa Amar dessa saudade Que eu sinto de você É tão difícil ficar sem te ver Eu não consigo viver sem você Volta depressa Amar dessa saudade Vem me socorrer Vem me socorrer Poder depressa Poder depressa A todos A todas Poder employer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto